O que é o filme? Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não. O livro, não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Feche o livro. Assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia... Chega mais, pessoal. O grande show vai começar. Chega mais, pessoal. Chega mais, pessoal. Eu não sei, gostei dela. Eu não sei, gostei dela. Ah, crescida? É melhor você se casar. Está começando a ficar velha. Eu não sei, gostei dela. Empurre agora. Temos a leitura dos sinais vitais? Eu não sei, gostei dela. Não deixe nunca o brilho se apagar. Meu amor. Ele é tão grande, bonitão e grande. Meu amor, no silêncio dos teus braços eu já sei. Que no teu abraço... Como assim? Acho que chega um momento na vida em que a gente precisa encontrar alguém especial. Sossegar o facho, ter um relacionamento. Eu tô contigo. Você tem razão, tem uma decisão madura. Tipo, namorar? É, namorar. Eu tô contigo. 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 E muito embora os dois sejam ótimos sozinhos, nenhum é perfeito, na minha opinião. Mas ficam perfeitos juntos. Longe de você, minha solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Por quê? Por quê? Neném sem chompeta, Romeu sem Julieta, sou eu. Ai, papai, apaixonei. Cada queijo sem goiabada, sou eu, assim, sem você, você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não... Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha. Eu também sou da família, também quero pirraçar. Catuca pai, mãe, catuca mãe, catuca filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Catuca pai, mãe, filha. Eu também sou da família, também quero catucar. Que família, hein? Cuatro das fãs, 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 fãs Esta família é muito unida E também muito oliçada Brigam por qualquer razão Mas acabam pedindo perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, eu também sou da família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha, eu também sou da família, também quero catocar Essa família é muito unida E também muito oriçada Brigão por qualquer razão Mas acabam pedindo o perdão Pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filha, toda família, também quero pirraçar Catuca pai, catuca mãe, catuca filha, eu também sou da família, também quero catocar Catuca pai, mãe, filha, toda família, também quero catocar Catuca pai, casca, 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 Ei, vem pro pai Não pode botar cheio na mesa Calendo Ela é uma mulher incrível, ela é maravilhosa E amorosa E era tudo que eu queria Que alguém Veja em meus olhos O que eu não posso ver Além do arco-íris Só eu sei Que o amor Poderá me dar Tudo O que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade Eu levo o tempo que levar Eu sei que eu Encontrarei Ahn Fiona Sim, Shrek Eu Eu te amo Mesmo? Mesmo, mesmo Eu também te amo Com quem será que uma mãe vai casar? Vai depender Vai depender Se você me vai querer Você sabe disso Você sabe disso Não sabe? Até que a morte os separe Assim Então eu vos declaro Marido e mulher Até que a morte os separe Não importa o que aconteça Ahn Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade Realidade